Alô amigos da Bash Swimming, este é o Bash Camp especial de final, um balanço geral do 15º campeonato mundial dos esportes aquáticos aqui diretamente de Barcelona. Conosco, mais uma vez, o Daniel Takata e hoje nós temos um convidado especial, o Ivo Felipe, que faz a cobertura para o jornal Lance aqui diretamente de Barcelona. Tudo isso em nome da Speedo e em nome da revista Swing Channel, nós vamos apresentar os destaques, os pontos positivos e negativos dessa grande jornada que nós tivemos aqui, um campeonato mundial com seis recordes mundiais e quatro recordes sul-americanos, tudo batido por mulheres. Eu começo de cara falando com o Daniel e com o Ivo, qual foi o melhor nadador da competição, o homem? Bom, é coach, para mim eu vou votar no Sun Yang. Sun Yang? Sun Yang, é. Porque mesmo ele tendo passado problemas ali, disse que não treinou direito e mostrou que é muito superior aos outros nadadores de fundo. Teve uma performance inacreditável no 4.200 livre, né? Essa foi a prova que ele foi sul de verdade, né? É verdade, é o melhor parcial da história, um 43-16. É a prova que ele foi sul de verdade e as outras ele nadou para ganhar, né? Então eu vou ficar com o Sun Yang, que na verdade foi o nadador que também levou o troféu da FINA pela pontuação, né? Ivo Felipe? Acho difícil discordar do Daniel nesse ponto, o Sun Yang foi o melhor nadador disparado nessa competição, mesmo sem ter tido um ano muito produtivo em termos de treino, um ano muito puxado nesse sentido. O Sun Yang é o voto incontestável nesse sentido. Para mim, nós temos vários nadadores, por exemplo, o Cesar Cielo, para mim, fez um grande campeonato, você está entendendo? Mas, para mim, quando você elege o melhor, principalmente pela diferença que existe, existe hoje, no nível que o Sun Yang tem, em relação aos seus adversários, nas suas provas, é muito grande. É uma coisa, assim, que dá o direito ele, inclusive, de nadar da forma coordenadora nos últimos 1.500, que ele brincou de nadar e cozinhou o nadador o tempo todo. Está eleito o Sun Yang o melhor atleta masculino desse campeonato. E o atleta feminino? Bom, para mim, feminino... É, assim, depende do critério que você vai usar, né? Para escolher o atleta feminino. Mais medalhas a Miss Franklin, eu diria, por performance avassaladora, talvez a Ruta, não sei, né? Sem peito ali, 50 sem peito, mas eu vou ficar com a Kit Ledeck. Ela nadou tudo o que ganhou, melhorou tempo em tudo o que nadou. 16 anos, mostrou uma maturidade enorme. Administrou a prova muito bem naquelas provas de fundo ali, principalmente nos 1.500, não foi? Não, os 800. 800, que ela chegou a ficar mais de um segundo atrás e ela conseguiu se recuperar. Pois é, 16 anos tendo essa maturidade e mostrando essa superioridade. Vou voltar na Kate Ledeck também. E eu fico muito em dúvida entre Kate Ledeck e a Miss Franklin, mas eu acho que é incontestável também a performance da Kate Ledeck. A Miss, ela ainda teve alguns problemas. Eu acho que a Miss poderia aprender com a Kate Ledeck a como selecionar melhor seus eventos. A Kate abriu mão, por exemplo, de nadar o 200 livre. Foi coisa que a Miss Franklin poderia ter tentado fazer com o 100 livre, que era uma prova que, apesar de ela ter tido um bom resultado, ela não tinha condições de vencer a Kate Campbell. Se ela tivesse concentrado mais forças em suas provas principais, talvez ela pudesse ter conseguido um tempo melhor nos 200 cofres. Então eu fico com a Kate Ledeck também. Na verdade é porque o americano é submetido a isso durante anos. É até difícil para você convencer o americano de não nadar tantas provas, mas é criado com relação a isso. Eu concordo com você, mas eu, pelo fato histórico, pelo fato de conseguir o que ela conseguiu, de seis medalhas de ouro em um campeonato, de chegar a nove medalhas de ouro na história, por ser a mais da mais da mais, eu fico com a Miss Franklin. Mas é uma eleição perdida, ganhou a Kate Ledeck como a melhor atleta feminina deste campeonato. E aí agora eu quero saber a revelação. Quem é a revelação na sua opinião, Daniel? Olha, coach, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu vou ficar com o finlandês que ficou com o bronze lá nos 200 peitos, o Matt Madson. Ele bateu o recorde nacional em todas as etapas que nadou, né? Eliminatória, semifinal, final. Melhorou muito o tempo dele. Foi uma surpresa ali no pódio, né? Décimo sétimo em Londres. Pois é. Nunca tinha ido a nenhum campeonato mundial. Exatamente. Bateu o recorde do Alexander Dalleon, que é o recorde nórdico, que tem um efeito histórico com relação a isso, né? É, pois é. Nem Mundial Júnior, né? Nem Mundial Júnior ele tinha ido. É, pois é. Então, ele estava no ranking, ele não aparecia ali no top do ranking para a gente nem imaginar que ele pudesse pegar a final. Então, eu vou ficar com ele. Eu vou votar antes do Ivo, eu vou de Radoslav Kavek, medalha de prata nos 200 metros na do Costas, que foi a grande surpresa, na minha opinião. E nadou muito bem e bateu o recorde, foi o recorde europeu ou não? Não foi o recorde europeu, né? Não, não foi o recorde europeu, não. Mas, recorde polonias com certeza, que ele baixou mais de um segundo na sua melhor marca pessoal, muito abusando na parte submersa e chegou até próximo do Ryan Lott. É, o Ivo Kavek, ele disse que ele treina, ele consegue fazer 75 metros e respirar ondulando. Os nadadores europeus, eles nadam muito tempo na curta, né? Eles não têm a competição de jarda, mas eles competem e treinam muito tempo nas curtas pelas condições climáticas. Aqui, o inverno aqui é muito mais rigoroso e muito maior. Revelação. Mais uma vez, eu vou concordar com o Daniel, vou ficar com o Matt Madison, mas eu queria ressaltar que foi um campeonato com muito poucas revelações. Se a gente parar para pensar, a grande maioria das provas, as mesmas figuras que já vêm do Mundial de Xangai, que já vêm da Olimpíada... É importante, é importante. São as mesmas figuras que ganharam aqui em Barcelona. Então, é um campeonato em que poucas revelações apareceram, poucos novos nomes surgiram e ganharam medalha aqui. Vamos ao Pro, a escolha do melhor treinador. Dessa vez, eu vou começar com o Ivo. Melhor treinador da competição. Eu acho que foi o Bruce Gellman, né? Ah, o Bruce Gellman, o treinador da Kate Ledecke. O treinador da Kate Ledecke. É o pai do Andrew Gellman, o nadador de águas abertas dos Estados Unidos. Eu acho muito difícil contestar essa escolha por tudo que a Kate Ledecke fez aqui. Até o que o Daniel comentou, a questão de maturidade da Kate Ledecke na piscina, pode ser creditada ao trabalho que é feito com ela pelo Gellman. Eu acho muito difícil contestar isso, para mim, para o Bruce Gellman. Olha, eu concordo, eu vou votar também nele. Mas eu queria fazer uma menção honrosa ao treinador anterior da Kate Ledecke, o Yuri Tsubuyama, né? Tsubuyama. Um japonês que ele foi contratado... Ele é americano. É, bom... É americano. Tem cara de japonês. O japonês do... Agora ele não é mais o treinador dela, foi contratado lá pela Universidade de Califórnia. Exato. Mas ela foi campeã olímpica com ele, né? E treinava até o começo do ano com ele. Então, o Bruce Gellman fez um excelente trabalho, continuou muito bem o trabalho. Eu queria fazer essa menção honrosa aí ao Yuri Tsubuyama, mas também votar no Bruce Gellman como o melhor treinador dessa competição. Eu discordo dos dois. E até uma opinião, eu acho que o atleta, o resultado do atleta, muitas vezes pouco depende do resultado do treinador. É a minha visão. Eu gosto de analisar a equipe. Para mim, o melhor treinador é o Fred Varnho, da Espanha. A Espanha teve 16 recordes nacionais. Foi a equipe que teve o maior número de recordes nacionais na competição. Um performance muito boa da Melanie Costa, da Mireia Belmonte. Provavelmente a votação seria para a Comissão Técnica da Espanha, que fez uma competição em casa. Eles tiveram 13 finais. Eu acho que a natação espanhola não é aquela natação, mas é uma natação que se mostrou estar em evolução. Muitas finais. Feminino, né? O masculino acho que só teve. O Washington Wildeboer chegou à final e na prova não... Rafael Moés não chegou. Não, não chegou. Rafael Moés ficou na semifinal e na prova que ele é recordista mundial. Mas eu acho que a performance da Espanha foi muito boa e eu acredito a ele e talvez a Comissão Técnica da Espanha esse resultado. A decepção do campeonato. Decepção do campeonato... A gente teve algumas, né? Talvez a gente discorde nessa. Tem que fazer uma lista. Mas eu vou votar no 4 por 100 livre masculino da Rússia, que chegou aqui como favorita. Fez um tempo pior que na Universidade. Ganharam aqui com 3-11, na Universidade tinham feito 3-10. Então fizeram ali o polimento pela Universidade. Houve um erro de estratégia no planejamento da Rússia, não há dúvida com relação a isso. E na verdade era talvez a prova que o favoretismo dos russos fosse mais destacado. É verdade. Do 4 por 100 livre e é uma prova, o 4 por 100 livre de muita visibilidade, né? Seria muito importante para a Rússia vencer esse revezamento. Acabaram na terceira posição, eu vou votar a decepção, esse revezamento da Rússia. Eu discordo do Daniel, a minha decepção desse Mundial vai para a Xiuen Ye, a chinesa, que em Londres teve uma performance absurda. É verdade. 200 e 400 medley dominou, parciais abaixo do tempo de Ryan Lodge na Olimpíada. E o mínimo que se esperava dela seria um pódio aqui em Barcelona e nem sequer isso ela conseguiu. Ela voltou a ser humana. Exatamente. Ela fechou o 400 medley com 1 em 1. Exatamente. E volta aquela questão em torno da Xiuen Ye. O 200 livre dela até foi bem, quando nadou para 1,57, acho que foi a melhor prova dela aqui, né? A abertura do 4 por 200 da China. A China, eu acho que é uma boa escolha, principalmente o 400 medley dela foi horroroso. Quarto lugar no 200 medley nem tanto, mas pelo que ela tinha, ficou uma decepção grande. A minha decepção foi o Florio Manadu, porque era o atual campeão olímpico dos 50 livre e grande favorito, inclusive para o 50 borboleta, na minha opinião, mas a performance dele foi bem abaixo do esperado, piorando marcas, até mesmo a performance dele no 4 por 100 livre dentro do revezamento poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que o Florio Manadu decepcionou não só a mim, como a França, porque ele perdeu muito espaço lá. E nesse aspecto, eu acho que a França, de uma forma geral, foi até salva nesse último dia com essas duas medalhas de ouro que acabaram aparecendo. Para mim, então, nesse último quesito aí, a decepção ficou quase que empatada, né? Tivemos um empate entre os três. Vamos fazer um balanço rápido do Brasil. O Brasil que teve 12 finais, 9 semifinais, 5 medalhas. O Brasil sai daqui como oitavo no quadro de medalhas, mas não apareceu nem entre os 10 na pontuação. Rapidamente, foi um bom campeonato para o Brasil ou não? Eu acho que foi um bom campeonato, principalmente no masculino. No masculino, a gente teve vários nadadores ali chegando, tirando... Bom, a gente teve as medalhas do Felipe, do Cielo e do Thiago. A gente teve vários nadadores ali chegando para brigar com medalhas. O Daniel, o João Gomes Júnior, o Marcelo Quirigini, o Nicolas Oliveira melhorando o tempo, o Nicolas Santos. A gente teve vários nadadores ali chegando, melhorando o tempo e brigando, né? O feminino, eu acho que ficou um pouco abaixo, né? Ficou um pouco abaixo, apesar dos recordes brasileiros terem saído no feminino. É verdade. Ivo, foi um bom campeonato? Foi um bom campeonato, definitivamente. Melhor participação brasileira na história dos mundiais, mas eu acho que é importante o Brasil, a partir de agora, começar a focar em planejamento olímpico. Daqui até 2016 só vai se falar em Olimpíada e é importantíssimo agora os brasileiros começarem a focar em provas olímpicas. Ivo, eu não vou te cortar não. A minha campanha agora não é nada, Thiago. A minha campanha agora é 50 estilos, não é prova, é parcial. Exatamente, eu acho que se você quer produzir medalhistas olímpicos em 2016, você tem que, não digo cortar, mas você tem que trabalhá-los de forma a nadar, não 50 costas, não 50 borboleta, mas em 100 costas, 100 borboleta, que são as provas que vão estar no programa olímpico. Última pergunta, rapidinho. Melhor nadador do Brasil? Melhor nadador do Brasil? Felipe Lima. Felipe Lima, vou ficar com Felipe Lima. Melhor nadador do Brasil? Pela superação, César Cielo. César Cielo. Aí ficou difícil pra mim votar agora. Aí, se eu votar no Felipe, o cara vai dizer porque o Felipe, não, não, não. Eu voto no Felipe Lima. Eu voto no Felipe Lima porque fez a melhor marca pessoal no eliminatório, a melhor marca pessoal na semifinal, a melhor marca na final, passando com a melhor marca pessoal no 50 peito. Aí na nada do revezamento, na fase parcial daquele, eu seguro o melhor parcial de toda a prova. Posso falar uma coisinha só pra antes de terminar? Pra mim, esse foi o campeonato no geral, não só do Brasil, esse campeonato foi das mulheres. Sem dúvida, seis réguas mundiais e quatro réguas sul-americanos. Pois é, porque pra gente falar assim, por exemplo, ah, tudo bem, o Sun Yang foi um destaque masculino, né? Mas se você tirar o Sun Yang, a gente teve vários nadadores ali, duas de ouro no máximo, né, individuais. O feminino, você teve várias nadadores que você podia, que se destacaram muito, né? A Ledeck, Miss Franklin, a Yule Fimova, a Ruta Melutite, teve vários, né, recordes mundiais. Tanto que até os quatro réguas sul-americanos foram batidos por mulheres, né? É verdade, é verdade. Então, esse foi o campeonato das mulheres, pra mim eu achei isso. Podia ser o campeonato das mulheres brasileiras, mas ainda não foi, né? Ainda não foi, é. Ainda não foi. E a gente tá torcendo pra isso, a gente vai trabalhar pra isso. Eu acho que Barcelona foi fenomenal, as recordações são as melhores possíveis. O jogo de futebol, o basquetebol que o Takata foi, mas eu acho que foi fenomenal. Eu quero agradecer o Ivo pela primeira vez participando do Bash Camp, mais uma vez ao Daniel. A Bash Camp volta em breve, a gente ainda não tem exatamente, provavelmente no Open, no final do ano, em Porto Alegre. Não estarei no Finkel, porque estarei fazendo o meu último trabalho como treinador para o Campeonato Mundial Júnior em Dubai. Mas um agradecimento especial a Espido, que está conosco, a revista Sun Channel, ao Daniel. Que mais uma vez esteve conosco, é o segundo ano consecutivo que ele trabalha conosco na Bash Camp. Um trabalho fenomenal. A gente agradece a todos vocês que colocaram, nesses últimos dias, 100 mil pessoas visitaram a Bash Swimming nesse período de Campeonato Mundial. 100 mil pessoas, é recorde absoluto. Agradeço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até lá.